Tudo bem desenvolvedores? Aqui é Jefferson novamente do canal Jefferson GL. Queria saber se você está acompanhando o nosso curso de Graph Design, né? É uma ferramenta gratuita para você aprender a criar suas telas com um software gratuito aí. E se você quiser adquirir também a versão paga, né? Você vai estar pagando somente uma vez ao ano, tá? Então é um curso que está rolando aí pela semana, vai terminar na sexta-feira, tá? E é de graça para vocês, beleza? Esse vídeo aqui vai ser bem simples, tá? É um tipo de coisa que eu já queria trazer para o canal, mas devido à rotina eu não pude trazer isso antes, tá? Postei um pouco sobre isso no Facebook, na página do Facebook. Não sei se você curte a página do Facebook, mas eu coloquei uma informação lá. Teve algumas pessoas que comentaram que não estava funcionando. Então na mesma hora eu gravei um vídeo bem curtinho lá. Coloquei lá contestando que realmente funciona, tá? E hoje eu vou estar dando um extra a partir do que eu já mostrei, tá? Como você pode perceber pelo título do vídeo, eu vou mostrar como você fazer com que o teclado virtual do Android apareça e desapareça por eventos de botão, beleza? De certo modo são procedurais que você pode estar usando em qualquer lugar, em eventos ou o que é que seja você, que você quiser, querer usar esse, esse tipo de... Então acompanha aqui o vídeo que eu vou estar te mostrando como é que eu vou fazer isso. Antes de tudo, peço que você se inscreva no canal, tá? Pra dar uma força aí, contribuir com todo o trabalho que eu venho trazendo aqui ao longo desses dois anos, que já tem de canal aí, tá? Então aqui você vai estar aprendendo o desenvolvimento mobile e design com essas ferramentas aqui, que é o nosso Rádio Estúdio, Gimp, Figma e o Graphic Design que está com esse curso aí pela semana. E outros cursos também virão depois do Graphic Design, beleza? Curta também a nossa página no Facebook, tem muita coisa legal pra complementar o conteúdo do canal. Então aguarde aí a sua força. Já deixa um like no vídeo e se inscreve no canal pra dar essa força aí, pra gente continuar crescendo, pra que a gente possa atingir a meta aí desse ano de mil inscritos, tá? Nós estamos aí com 924 inscritos, tá? Olha só aqui, quando a gente chegou, tá? Pra quem é um pouco mais velho sabe a caminhada, né? A gente foi crescendo, crescendo, crescendo. A gente tá batendo aí a meta de mil inscritos, que é bem bacana, tá? E acredito que quanto mais e mais e mais e mais inscritos, tá? Eu vou estar entregando a mensagem aí de mostrar como é fácil utilizar o Rádio Estúdio pra criar os seus projetos e criar os seus aplicativos e juntar o front-end com isso, beleza? Então deixa eu abrir aqui o Rádio Estúdio e eu vou mostrar pra vocês como é que faz isso. Beleza, já tô com o nosso Rádio Estúdio aqui aberto, tá? Só uma observação aqui relacionada a esse vídeo que você tá vendo e se você acompanha os outros vídeos pra que fique essa informação registrada na sua mente, tá? Pra você saiba o que tá acontecendo, você pode ter notado que em alguns vídeos a minha voz, né? Acaba ficando um pouco rachada e travando um pouco, tá? Isso porque o meu computador ele não consegue, ele tem uma certa dificuldade quando eu tô mexendo com várias navegadoras e gravação ao mesmo tempo, tá? Então ele tem esse delayzinho, ele trava em alguns momentos, tá? Isso pode acontecer nesse vídeo aqui, só vou saber quando eu for editar o vídeo. Então que fique registrado aí, tá? E futuramente, quem sabe, eu melhore aí o computador, porque quem sabe, né? Um pouco, já contei isso várias vezes, o computador que eu utilizava pra gravar os vídeos e pra fazer as edições era um outro computador e agora eu estou com um computador com menos desempenho, né? Então, eu estou com essa limitação, tá? Então que fique registrado. Bom, o projeto que a gente tá aqui é um projeto bem simples, como você pode perceber. Eu tô com três componentes aqui, tô com um edit, tá? Aqui. Eu estou com edit aqui, ó. E estou com dois botões, beleza? Eu coloquei um nome aqui e declarei um nome legal pra que eles fiquem aqui no meu projeto, beleza? Eu coloquei um layout aqui pra ser pai desses dois, pra que fique um pouco mais organizado, beleza? Bom, eu não vou criar nada, tá? Esse projeto vai estar pra download, pra quem quiser consumir isso aqui, tá? Vai estar lá no GitHub, como sabe. Então o link vocês vão estar encontrando aqui na descrição desse vídeo. Mas eu vou estar dando uma abordagem muito por cima aqui do que as funções fazem, tá? Então deixa eu dar um F12 aqui, tá? Você vai estar encontrando aqui todas as uses que a gente tem aqui. E as uses que você precisa pra fazer isso aqui funcionar é o Plataformas, tá? E o Virtual Keyboard. Você precisa disso aqui também. E é claro, vai depender muito do projeto, né? Se você quiser colocar outros componentes, aí, tecnicamente falando, você também vai consumir outras uses, beleza? Bom, aqui eu tenho dois eventos de botão, né? Beleza? E vamos lá. Vamos começar aqui pelos eventos de esconder o teclado, tá? Então, esse aqui é o evento, tá? Eu crio uma variável aqui chamada Keyboard Service, que ele vai consumir aqui essa classe, tá? E aqui, ele faz essa verificação aqui. E o segredo é isso aqui, ó. Hide Keyboard, tá? Então, se eu tirar esse ponto aqui, ó. Ele vai mostrar várias outras funções que eu posso utilizar aqui, tá? A gente só vai estar utilizando dois nesse caso, porque como vocês podem perceber, a função pra eu utilizar, pra eu mostrar o teclado, é basicamente a mesma coisa. A única coisa que muda é esse cara aqui, tá? Aqui, eu não preciso declarar nenhum parâmetro, né? Pra ele esconder o teclado. Aqui, eu preciso declarar o parâmetro, no caso aqui, o Edit, né? Ele recebe aqui, se eu não me engano, é uma String, né? Então, eu preciso fazer isso aqui. Se eu tirar esse parâmetro aqui, ele vai dar erro, tá? Então, por isso que tem o Edit, tá? Então, nesse caso, você tem que ter em mente que quando você for ativar o teclado virtual, você tem que dizer qual é o teclado que ele vai direcionar, né? Porque ao mesmo tempo que a gente coloca esse parâmetro, ele dá uns set focos no Edit, tá? E ele fica lá ativo, tá? Então, é bem interessante. Inclusive, uma observação, tá? Se tiver conteúdo nesse Edit, que ele vai dar os set focos, aquele conteúdo vai ser selecionado automaticamente, tá? Então, parece que você não consegue apagar, mas você pode substituir. Como o conteúdo vai estar todo selecionado, se você digitar mais uma outra tecla, aí ele vai estar apagando, né? Aquele conteúdo e vai estar colocando o novo conteúdo que você digitou no teclado, beleza? Então, é isso aqui, tá? É isso aqui, você pode fazer o que você quiser com isso aqui. Você pode criar uma procedura só com esse conteúdo aqui e mudar somente esse cara aqui, tá? Perceba que é o mesmo comando, a única coisa que muda é justamente isso aqui, tá? Então, é isso aqui o código, tá? Vou estar compilando aqui para mostrar para vocês como é que funciona. Beleza, eu estou aqui com o meu telefone celular, tá? Eu vou estar abrindo aqui o aplicativo. Deixa eu abrir aqui. Aqui, tá vendo ele aqui? Android Virtual é o mesmo nome do projeto, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Beleza, não, na verdade não é esse aqui, tá? Acabei errando. Deixa eu pegar aqui somente o nome do projeto aqui. Cadê? Ride Android Keyboard. Então, deixa eu pegar aqui o H. Aqui, ó. Beleza, eu estou aqui aqui o projeto. Eu vou estar ativando aqui o teclado. Deixa eu tocar aqui, ó. Ele vai abrir o teclado para mim e vai estar dando uns sete focos, né? No teclado, tá? Se eu digitar alguma coisa aqui, ó. E ocultar, ele vai estar ocupando para mim. Se eu der um novo show keyboard aqui, ele vai estar selecionando todo o conteúdo lá para mim, tá? Então, eu posso fazer o que eu quiser, ele não apaga por alguma razão, né? Só que ele substitui, né? Então, aqui, ó. Nesse caso aqui, o que você pode fazer? Quando você dá um show, né? Ele vai dar uns sete focos. Então, ao mesmo tempo aqui, você pode dar um clear, né? Você pode limpar o campo. Se for o seu caso, né? Mas, enfim. Esse era o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa um like se você gostou. Comenta se você ficou com um tipo de dúvida. Compartilha esse vídeo. Se você acha que vai ajudar outra pessoa, tá? E é isso aí. Até a próxima. Não deixa de assistir o curso, tá? Ele vai estar... Vai até sexta-feira, tá? Eu acredito que vai ser muito importante. É importante, na verdade, você prestar atenção no front-end do seu aplicativo. Porque, entre um e outro, né? Quem vai estar... É o cliente que vai decidir qual que ele quer, né? E se o seu for mais atrativo do que o seu concorrente, quem vai estar ganhando é você. Beleza? Então, novamente, espero que tenham gostado desse vídeo. Tchau, tchau.